Obrigado, é uma alegria muito grande também pra gente poder estar aqui. Eu também, meu coelho. Gente junta, rezando e querendo que o mundo fique melhor, limpando a barra da, sabe, da dureza e do mal que a gente tem que combater diariamente na vida da gente. Pra mim não interessa com a religião, se eu sinto que é pra isso, eu tô dentro. Aí nós temos o privilégio de viver num país livre, né? Um país que as pessoas tenham o direito de buscar sua religião com liberdade, com paz, sem guerra, sem violência. E o mais importante é que eu estou aqui e estou sentindo a presença de Deus aqui no Esquenta. Maravilha. Eu não vou nem te perguntar como é que você se tornou um cantor evangélico. Porque isso, você já era um cantor, você se tornou evangélico, você se converteu e continuou cantando, você só mudou o seu repertório. Mudei, o ritmo continua, né? O ritmo do samba. Que é o ritmo que a gente tem uma facilidade grande pra entrar dentro das comunidades, dentro dos presídios. Você sabe que a gente faz um trabalho de ressocialização muito grande. O pastor Marcos desenvolve esse trabalho há 20 anos, eu estou com ele há 7 anos. E todos os dias... Quantas recuperadas você já... Nós temos mais de 7 mil pessoas recuperadas do tráfico, das drogas. Temos ali, inclusive, o Luciano, que é um cantor evangélico hoje, é um ex-traficante. Do lado dele também é a minha beck, também é a Milena Nelin, que vai gravar agora um CD evangélico, também é cantora. Seu irmão é um traficante que está preso, a família dela também teve muitos problemas. Mas a gente procura, através da música e através, principalmente, do samba, levar essa mensagem de transformação. É porque um trabalho, desculpa te interromper, que o pastor Marcos faz e que o Vaguinho faz muito, é pessoas que estão condenadas à morte, pessoas que, enfim, estão sendo submetidas a torturas bárbaras, a situações, as piores, que não dá nem pra vocês imaginarem. Ele vai lá pra, justamente, mediar, negociar e tentar fazer com que aquilo não aconteça. E essas pessoas que ele salva, ele leva pro rebanho dele. Isso é uma coisa que vem acontecendo há muito tempo. Muitas até não vão. O mais importante disso, Regina, nós temos hoje mais de 7 mil pessoas que foram resgatadas, recuperadas. E a nossa igreja hoje tem 700 membros. Então, o nosso trabalho é um trabalho de ressocializar, recuperar, mas ninguém é obrigado a ser crente, né? A gente faz isso sem obrigar ninguém a ser parte e ser membro da nossa igreja. Olha como é a cara do Brasil. Bom, a Bidu é mãe de santo e eu cheguei aqui e o Vaguinho falou assim, nossa, a gente se conhece, eu conheço ela desde pequenininha. Então, eu pensei, Vaguinho, ele podia estar com uns 12, 13 anos. E aí eu perguntei, de onde que vocês se conhecem? Ela falou, do samba. Ele falou, de todos esses terreiros por aí do samba. Terreiro de samba, terreiro de macumba, aí a gente sempre se relacionou bem. Isso é maravilhoso, eles se encontraram por acaso, eu nem pautei. Por exemplo, todo mundo sabe aqui, o Ogando esquenta, qual é a religião dele, que ele chega aqui e tal. Bom, a mãe dele... Um dos meus maiores amigos, maiores e melhores amigos, espírita e eu sou evangélico. Eu nasci, ela estava fazendo santo, estava me esperando, por isso que eu já nasci meio feito no santo, por causa da minha mãe aqui. Eu não nasci, mas ela há quantos anos já, que ela já está na igreja? Trinta e poucos anos que ela já está na igreja. Deixa eu só, isso daqui não é a cara do Brasil, a mãe do Arlindo é evangélico, o Arlindo é macumbeiro. O Vaguinho conhece a Bidu de terreiro de macumba e do samba e está todo mundo junto, todo mundo aqui é amigo e se ama. Vamos aqui, Vaguinho. Vamos lá. Aqui no palco, vocês lembram antes, eu já disse que a gente entra em todos os assuntos, eu não vou nem falar uma novidade que todo mundo sabe, isso estava na mídia e todo mundo sabia. O Vaguinho fez o maior sucesso com os morenos. Os morenos, depois a carreira solo também, de quatro anos. Não só a Mina de Fé, mas tem uma música que a gente canta toda hora aqui, por causa desse negócio que ele cantava, lembra? Marrom bombom, marrom bombom, nossa cor marrom, marrom bombom, marrom bombom. Eu fiz até uma versão, sabia? Eu fiz assim, ó. Jesus é bom, Jesus é bom, meu Jesus é bom, vocês, Jesus é bom, meu Jesus é bom. Aquele sucesso todo e você emburacou nas drogas, isso saiu em tudo que é jornal, porque você ficou três dias sumido, parece que estava no hotel, e ali foi o fundo do poço, foi a hora que realmente mudou tudo? Eu tive a sorte de ter uma companheira, né, a Fabiola, que eu conheci também com 15 anos, e na época eu também já estava ali com 30, e graças a Deus, na noite que eu já estava ali dentro do motel, três noites ali, completamente drogado, já quase tendo uma overdose, ela foi ao meu encontro, e ela falou pra mim que existia um nome que tinha todo o poder de mudar a minha vida. Eu já havia tentado muitas coisas e não tinha conseguido. Eu perguntei quem? Ela falou, Jesus Cristo, olha, Jesus, ele pode mudar a sua vida, tirar o vício, mudar o seu cativeiro. Primeira coisa que eu ia te perguntar, quando vocês andam na rua, eu encontro muito com vocês, encontrei outro dia no aeroporto, né, a gente encontra, o pessoal estranha muito por causa da roupa, fala, comenta, aponta, como é? Não, existem pessoas que, existem pessoas que se assustam, existem pessoas que acham lindo, e existem os curiosos que perguntam, né, você, você, você é brasileira? Dá pra sambar assim, Fabiola? Dá, dá pra sambar. Bom, eu vou pedir agora pro seu marido cantar o Dono da Boca e o Pão com Jesus, pra gente ver como é que é o pagode gospel. Mas vamos ficar de pé, porque pagode gospel também, você pode ficar de pé também. Cadê aquele cavaco bonito? Quem tem Jesus no coração? Comigo assim, ó, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, quem tem Jesus no coração? Faz o quê? Bate na palma da mão, o quê? Bate na palma da mão, bate na palma da mão. Pra quem não me conhece, eu sou o dono da boca, o dono da boca. Pra quem não me conhece, eu sou o dono da boca, o dono de quê? O dono da boca. Pra quem não me conhece, eu sou o dono da boca, pra mim, o dono da boca. Pra quem não me conhece, eu sou o dono da boca, o dono da boca. A boca que prega, que louca, que ora, eu sou o dono da boca, a boca que dá aleluia e dá glória, glória. Eu sou o dono da boca, a boca que canta a canção de louvor Eu sou o dono da boca, a boca que traz a palavra de amor Eu sou o dono da boca, pra quem não me conhece eu sou o dono da boca Quero ouvir, vai! O dono da boca, eu conheço, eu sou o dono da boca O dono da boca Aí eu dou meu testemunho também assim, ó É, tá difícil de andar, no bolso não tenho trocado Mas é melhor comer pão com Jesus Do que caviar com o diabo, falei Tá difícil de andar, no bolso não tenho trocado Mas é melhor comer pão com Jesus Do que caviar com o diabo Agora eu tô aqui pra provar que no Brasil Não adianta separar que é tudo junto e misturado Pura tentação e vaguinho Vamos lá Se as águas do mar da vida Quiserem te afogar Segura na mão de Deus e vai Se as tristezas desta vida Quiserem te sufocar Você Segura na mão de Deus Dá a mão em cima, então Todo mundo vai ficar bonito Dá a mão em cima, senhor, vai Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não temas, segue adiante E não olhes para trás Segura na mão de Deus e vai Se a jornada é pesada E te cansas da caminhada Segura na mão de Deus E vai É assim, ó Orando, jejuando Confiando e confessando Segura na mão de Deus Joga a mão preçando pra Deus Pega a galera assim, ó Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não temas, não temas, segue adiante E não olhes para trás Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus E vai Segura na mão de Deus E vai Na mão de Deus Deus abençoe a todos Deus abençoe a Regina Esqueda E a todos vocês Amém, Sarabá Axé, Axé Axé, glória ao Senhor Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Aleluia Axé E agora Para acabar em grande estilo Esquenta de hoje Eu vou chamar com um dos sambas Mais lindos De toda a nossa história A escola de samba do Império Serrano Que vai descer o esquentódromo Cantando dos sambas Mais lindos de todos os tempos De Silas de Oliveira Aquarela Brasileira Salve o Império Serrano Até domingo, tudo bem Valeu, Recina TV Esquerda Esquerda Valeu Essa maravilha de ser maio É um episódio dedicário E o ativo da noção e genial E choreu pra esse carnaval E o ativo alto com passarela Serra dela Até domingo que vem Até domingo, tudo bem Mais lindos de todos os homens E a fé é acabando a dor